Uma amargura que na minha juventude, enquanto aluno, enquanto estudante, infelizmente fui sempre excluído de praticar educação física. Os professores olhavam para mim e diziam que eu não tinha condições para a prática de desporto, que era uma mentalidade bastante atrasada, porque qualquer pessoa pode e deve praticar o desporto, de acordo com as suas limitações, de acordo com o seu potencial, de acordo... Aqui é a questão da especificidade. Se nós temos atletas paraolímpicos internacionais, estes atletas partiram de algum ponto. E é preciso criar esta semente, é preciso incentivar a criança com deficiência à prática do desporto. No distrito de Vilancolo, por exemplo, as escolas estão preparadas para alunos com deficiência praticarem o desporto, tal como explica o diretor dos Serviços Distritais de Educação, Ciência e Tecnologia, Florencio Vilancolo. E o distrito de Vilancolo está a massificar o desporto para todas as crianças. Querer as crianças com necessidade educativa especial estão todas elas integradas nas atividades desportivas para o bem das crianças, para o bem, para o desenvolvimento das crianças. Porém, os encarregados de educação não incentivam os seus educados a não assistirem às aulas de educação física. Na maioria das vezes, os próprios pais excluem as crianças. Eu, caso particular, tenho um aluno com a dor de deficiência, ele não vê as minhas aulas. E quando pergunto aos colegas, os pais dizem que não podem ir à aula porque ele é com a dor de deficiência. Então, chamar a atenção aos pais para que não escondam as crianças. Criei condições para que possam participar também das aulas de educação física. E a aula de educação física nós podemos ter a aula adaptada, direcionada para aquelas crianças com a dor de deficiência. A prática do desporto nas escolas para alunos com deficiência tem grande ganho, tal como explica os educadores. O impacto é positivo. Primeiro porque garante-se a inclusão. Todas as crianças têm o direito de praticar o desporto. Então, o impacto é positivo porque elas, as crianças com deficiência, se sentem integradas, não é? Na sociedade, a partir das brincadeiras, não é? Quando elas estão integradas nas brincadeiras, sentem-se parte, não é? Então, o impacto é positivo. Sim, e nós continuamos a garantir a integração das crianças na prática desportiva, dada a importância que o desporto tem, tanto para a saúde, bem como para a socialização. Porque o processo de ensino-aprendizagem não tem nenhuma restrição. O mesmo processo de ensino-aprendizagem inclui todas as pessoas com a sociedade educativa especial. O mais importante é ter atenção com as crianças com a necessidade educativa especial e dizer também que a necessidade educativa especial não é necessário que seja uma criança deficiente. Podemos encontrar uma criança obesa com uma certa restrição, também precisa de uma certa necessidade especial. Então, é importante ter uma pessoa capacitada que consiga saber lidar com essas diferentes situações. A divulgação da importância da prática do desporto nas escolas é outra situação que preocupa os professores de educação física. Divulgar um bocadinho mais a participação de atletas portadores de deficiência nas escolas. Alguns pais também retrai-se um bocado mais por esconderem seus filhos. Eu queria que pudessem divulgar mais, não só na escola, na sociedade toda, divulgar mais a prática de atividade física por alunos, neste caso, portadores de deficiência.